E a segunda dica de locação, você conhece esse nome, Espelho e Espelho Meu. Isso mesmo, Espelho e Espelho Meu chegou na videolocadora e você vai adorar. Direção de Tarsen Saiglin, com ela, mais linda do que nunca, Julia Roberts, Lily Collins e Amy Humbert. O filme de fantasia, aventura, comédia, diversão para a família toda, gente, que conta a história do rei, papel de Shambém, que morre após a morte, a esposa dele, Julia Roberts, assumiu o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais o imposto para sustentar sua vida de luxo. Ao mesmo tempo, Mandei Pantem presa em seu quarto a enteada Branca de Neve, Branca, o mais linda do que nunca, papel de Lily Collins. Ao completar 18 anos, Branca de Neve resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino dela. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna, decidida a derrubar a rainha. Esse é o quarto filme do diretor Tarsen Saiglin, que estreou no suspense A Cera de 2002. Cersei Ronan foi cogitada para interpretar Branca de Neve, mas a diferença de idade entre ela e Amy Humbert não deu certo. O papel do príncipe, gente, foi totalmente descartada. Lily Collins fez teste para Branca de Neve em outro filme, com a personagem Branca de Neve, o caçador, a de 2012 também. Ela perdeu o papel para a moça do chifrinho, não, a vampira que foi chifrinho, que isso me instiu, gente, olha que maldade a minha. Mas é bom dar uma cutucada, né? Alex Perifer, James Hoser e James McAvoy estiveram cotados para o papel principal do filme. O roteiro original, olha, essa é ótima, gente. O roteiro original, eu vi uma cena em que um príncipe apareceria sem camisa, e a rainha amada viu o quanto o peito dele era macio. Ela apenas não foi rodada porque o príncipe Amy Humbert, intérprete de príncipe, se recusou a raspar o peito. Coisas de Hollywood, vamos pro trailer? Espelho, espelho meu. Era uma vez um reino encantado, onde havia uma linda princesa. Uma pele tão branca como a neve e o cabelo tão escuro como a noite. O cabelo dela não tem nada de mais, é horrível, e ela tem 18 anos, ela nunca viu o sol, por isso é tão branca. Em abril. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Branca de neve. O quê? O quê? Branca de neve. Uma história clássica. Você quer escutar? Tem um novo final. Não são rugas, são só marquinhas. Expulsa-a para a floresta. Conseguiu? Como mandou, majestade? Estou impressionada, você não é tão patético e bobo como sempre pensei. É a coisa mais gentil que já disse pra mim. Você vai conhecer. O príncipe é rico, eu vou casar com ele e os meus problemas de dinheiro serão solucionados. Uma história que ainda não foi contada. Organize um baile, vamos impressionar esse rapaz loucamente. De romance. Eu acho a Branca de Neve a mulher mais linda do mundo. Discordo de você. Mistério. Quem é você? Branca de neve. Branca de quê? Nem tem. Poder. Não cabe, majestade. Você tem que dar um jeito para caber em mim. Sabia que eu tinha o mesmo tamanho. E magia. Eu usarei a poção do amor. Amor de cãozinho? O que eu vou fazer com um cãozinho? Me chama de cachorrão. Pega! A rainha vai casar. Recupere o seu reino. Houve muitas histórias em que o príncipe salva a princesa. Está na hora de mudar o final. Você está com os bandidos? Você está com a rainha. Vamos ajudá-la? Ela se vira sozinha. Você está tentando me atacar e eu estou prestes a beijar você. Os bandidos têm uma líder? A líder é a Branca de Neve. Quem quer estragar um casamento? Eu estava tendo um dia excelente. Todos têm a magia dentro de si. Pronto. Eu vou ter um final feliz com certeza. Espelho, espelho meu. Alguém sabe como acabar com o feitiço? Diga oi para o meu amiguinho. A Via Verde é uma empresa especializada no processamento de uma variedade de madeiras. Concentrando suas atividades em tecnologias que são a chave para a sustentabilidade e a rentabilidade. Cruzetas, dormentes, eucalipto, serralheria e reciclagem. Este nível de experiência, paixão e compromisso tem uma posição única como fornecedor para um amanhã sustentável. Acesse www.viaverdeatibaia.com Pisos e artefatos de cemento Borg. A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, pisograma, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. Você está assistindo Cine Cultura. A grande instância mineira Califórnia. Saborosos pratos da cozinha mineira com tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas, destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira H6, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986.